Bom, a Latam vem com novidades para 2024 e ela apresentou aí ao Ministério de Portos e Aeroportos o seu compromisso para contribuir e ampliar a conectividade do nosso Brasil à população que vai viajar de avião. Vamos ver as novidades, essas informações aí são da Latam, beleza? A empresa parece estar bem engajada nessa questão política brasileira e apresentou novidades. Eu vou começar pela parte mais interessante, que é falar justamente dos voos ali de avião. Eu até já havia comentado 10 mil assentos adicionais por dia, que o que vai acontecer? Ela simplesmente vai ter mais voos com a maior possibilidade de baixar o preço, segundo a própria companhia. Isso vai adicionar cerca de 10 mil assentos à operação diária no Brasil e que vai dar ali pouco mais de 3 milhões na oferta. Ou seja, ela vai aumentar a oferta e provavelmente com a chegada de novos aviões. Total, mais ou menos 3 milhões de acordo com a companhia. Agora, se vai baixar os preços, aí já é outro assunto, porque a gente sabe que precisa agradar o governo, é questão de política. Vamos para o tópico número 2, rota da semana. Até já comentei por cima do vídeo que eu fiz recentemente. É aquela velha piada do programa do governo para baixar o preço das passagens aéreas. A companhia afirma que a partir de março de 2024 fará uma promoção de pelo menos uma rota abaixo de R$199. Isso já existe, eu já falei num outro vídeo. Isso é apenas uma piada, é só você procurar aí. Você encontra até a ponte aérea nesse preço, você vai encontrar Fortaleza... Até esqueci o nome do destino lá em cima, mas enfim, são destinos que já tem, é só você procurar. Latam PES, entre as coisas boas, essa é uma coisa boa, tá? Foi que não vai ter mais validade dos seus pontos do Latam PES. A companhia anunciou que a partir de 2024 não terá mais validade de dois anos esses pontos, desde que os pontos, claro, sejam utilizados com a Latam. Para mim isso deveria ser questão mundial. Ponto SEO não deveria expirar, mas inspira por questões, por enquanto, mercadológicas. É uma coisa boa, acho que é a única coisa boa desses três tópicos iniciais. Agora vamos para a parte que não envolve tanto o avião assim. Vamos lá falar de campanha educativa. Olha só, olha só. Diz a Latam que vai fazer uma campanha educacional que ajudará de forma muito didática e simples o cliente a comprar melhor. O que eles vão fazer? É justamente o contrário do lema das empresas aéreas. Qual que é o lema das empresas aéreas? É justamente maximizar os lucros. Elas não querem que você compre o mais barato. Elas querem que você compre o mais caro. Qualquer setor do mundo vai ser assim. Vamos esperar. Diz ela que vai ensinar a comprar no momento ideal. Vamos ver como vai funcionar isso aí. É só para maximizar lucro, gente. Também nos portos humanitários. Descontos de até 80% do valor da passagem. Para casos de viagens por morte ou internação grave de familiar. Isso já acontece. Não é novidade alguma. Só que é bom reforçar porque tem poucas pessoas que sabem disso. Além disso, a Latam transporta gratuitamente órgãos e tecidos para transplantes. Também já é algo que acontece. Mas também é bom relembrar, pois poucas as pessoas sabem que tem esse negócio na aviação brasileira. E não é só com a Latam, não. Todas fazem isso. Avião Solidário. Por meio do programa Avião Solidário, a Latam já coloca a serviço do Brasil há quase 11 anos a sua capacidade de transporte em atendimento gratuito de cargas e passageiros. Principalmente nas emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes. Até hoje, o Avião Solidário já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil. E transportou gratuitamente 921 toneladas de carga, incluindo 282 milhões de vacinas, contra aquele negócio que eu não posso falar aqui. 70% das vacinas transportadas em todo o Brasil. Bom, bom. A Latam também já transportou gratuitamente 4,6 mil animais para a preservação das espécies. Somente em 2023, o Avião Solidário da Latam já concedeu no Brasil cerca de mil passagens para ONGs parceiras. Transportou gratuitamente 60 animais e 78 toneladas de carga emergenciais para apoiar enfrentamentos das enchentes em Recife. E no litoral paulista. Na crise humanitária dos Yanomamis e no socorro aos botos do Amazonas por conta da estiagem. Entre outras iniciativas. Gente, não é que as companhias aéreas façam isso porque elas são boazinhas. Não, gente. É tudo questão política, tá? Não tô criticando a ação. É bom. Óbvio que são excelentes ações. Mas é tudo ação política. Pra você, qual que é a novidade mais útil? Mesmo eu não utilizando o sistema de pontos, milhagens, essas coisas aí. É a mais interessante pra mim. Vale a pena lembrar que as companhias aéreas vão pagar mais impostos depois da reforma tributária em 2024. Tem o voo ao Brasil. Tem desconto que não sei o que. Tem esse monte de blá blá blá. Então a gente sabe que a coisa pode não caminhar pra exatamente isso que tá previsto pra 2024. Não surpreenda com os preços das passagens aéreas em 2024. É só isso que eu falo pra você. Deixe esse vídeo no YouTube que a gente vai ver daqui a algum tempo o que vai acontecer. Vídeo de hoje é esse. Essas são as novidades da Latam para 2024. Todas as outras companhias poderiam fazer também pra eu poder trazer um conteúdo aqui pra vocês. Tchau.